Olha lá, começou. Nossa, bonita a voz dela. Bonito, né? Quero saber por que você está aqui, estou para te falar que eu vou te amar, que eu vou te amar. Vou saber aonde está, quero te encontrar, onde está a minha mãe? Quero te encontrar agora, é hora de cantar, ao seu lado eu vou. Quero te encontrar.